O crescimento do número de pessoas com sintomas da dengue em Ipatinga deixa a Secretaria de Saúde em alerta. Medidas já são tomadas para evitar uma sobrecarga nos serviços. Com o aumento dos casos de dengue, aumenta também a procura pelos serviços de saúde na unidade de pronto atendimento de Ipatinga. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os casos de dengue cresceram mais de 600% de janeiro até agora, quando comparado com o mesmo período do ano passado, o município já decretou situação de emergência. É mais uma etapa de toda a estratégia do município no enfrentamento às arboviroses. Essa situação vai nos proporcionar uma condição mais rápida para poder agir dentro do tempo necessário no que diz respeito a esse enfrentamento, especificamente a questão que envolve as arboviroses, como, por exemplo, mão de obra, porque a gente precisa, com novas estruturas sendo montadas, com ampliação dos horários de atendimento sendo estendidas dentro das UBS, é necessário também que a gente consiga um número de mão de obra maior, um número de profissionais de saúde maior para poder dar toda a assistência. O número de casos de dengue, zika e chikungunya aqui no município é preocupante, secretário? Nós vivemos hoje uma situação a nível de Estado e, provavelmente, a nível de Brasil, outros Estados também. Está seguindo o mesmo padrão. Tem aumentado muito nos últimos dias. É normal, porque já estamos no período e no ápice mesmo, provavelmente, do surto e já virando para a pandemia. A nível de Estado, é a indicação de que o Estado também publique algum tipo de decreto nesse sentido, até para dar suporte aos municípios. De acordo com a Secretaria de Saúde com a epidemia de dengue, o número de atendimentos na UPA aumentou em 100% em menos de 15 dias. Para evitar a sobrecarga de atendimentos na unidade de urgência e emergência, os pacientes que chegam com sintomas da dengue são trazidos para esta tenda, que foi montada ao lado. Aqui, os pacientes recebem hidratação, medicação, fazem exames e são monitorados pela equipe médica. Os pacientes têm chegado aqui na UPA, graças a Deus, apresentando sintomas mais leves. Não temos visto os casos de sintomas graves, como dengue, com sangramento. Os casos são mais leves, são dores articulares, febre, calafrios, dores nas articulações e no corpo. Casos graves ainda não temos visto, não. Nós conseguimos, com esse atendimento, diminuir o tempo de espera, conseguimos fazer medicações intramuscular, venose oral aqui na tenda, e com isso o paciente se recupera mais rápido. A solução para eliminar o problema da dengue, zika e chikungunya é o mesmo, o combate ao mosquito. E isso também é responsabilidade de cada um. O uso de cortinados. O patinho, embora seja uma cidade quente, se você puder usar um cortinado quando o seu bebê for descansar, for dormir, para que o inseto não o pique, porque a dengue não escolhe idade, não escolhe sexo, então tem que prevenir. Se você puder fazer uma limpeza, vasculhar, águas paradas, onde vão proliferar as larvas, então isso você tem que evitar, você tem que limpar esses vasos, esses focos de larvas dentro do domicílio. E o mais importante, conversar com o seu vizinho, para que ele também seja conscientizado quanto à importância dessa prevenção. Então... E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.